Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai tentando abrir espaço, por baixo na bola, chegou fazendo corte, olha o Igor, vem cruzamento, segunda trave, o desvio pra fora Gomes, Vinícius, levantou, passou pelo goleiro a bola Busca lá na meia esquerda o Vital, ele não domina, chegou roubando o Igor Vinícius, acelera o jogo, tentou o passe pro Pato Dominou, vem a batida, o passe ali pra defesa do tricolor baiano Embaixo na bola Igor Vinícius E aí o Hugo Cabral Entrou incendiado ali o Hugo Cabral Belo desarme agora do Igor Vinícius E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.